Música Muito bem, voltamos com o nosso programa, sabe por quê? Porque você de casa, papai, mamãe, você garotada, chegou aquele momento que você ama de paixão. Momento da gente conhecer os nossos convidados, né? E olha, no nosso papo de criança, ele é galã. É, será que é príncipe? Não sei, as meninas, lembra que as meninas, a Barbie, ela tem um príncipe, não é verdade, Camila? Vem cá. Ela tem um príncipe que chama? Quem? 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 É isso mesmo? Quem? Quem é o príncipe da Barbie? Quem? 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 Eu não sei, eu tô perguntando pra você, quem é o príncipe da Barbie? O nome dele é quem? Ah, é quem? Muito bem, então vamos receber com muito carinho pela primeira vez aqui no palco do NGT Kids. Vem pra cá, inicii galã! Seja bem-vindo, vamos cantar? Vamos lá então? O palco é todo seu e as elequedas, vamos dançar! Cansa uma melodia perfeita que te faz acreditar nos seus sonhos, nunca parei de lutar, pois eu sei que sua hora vai chegar. Cansa uma melodia perfeita que te faz acreditar nos seus sonhos, nunca parei de lutar, pois eu sei que sua hora vai chegar. Eu chego pesado conquistando sua atenção, tô focado no progresso, tô focado no cifrão, você se acreditou, então começa a acreditar, meu progresso eu faço agora, seu mundo vou dominar, eu chego envolvente, eu entro na sua mente, o progresso não é só meu, é de toda minha gente, só basta acreditar, ter fé e persistir, muitos vão falar, mas eu nunca vou desistir. Cansa uma melodia perfeita que te faz acreditar nos seus sonhos, nunca parei de lutar, pois eu sei que sua hora vai chegar. Luta, acredita, não pare de sonhar, mas sempre haverá alguém pra te derrubar, mas Deus está comigo, por isso eu vou persistir, o Pai quer meu progresso, não vou desistir. O Pai quer meu progresso Milhares de motivos para desistir, preciso de só um para prosseguir, persistir naquilo tudo que eu acredito, seguir o meu instinto, meu sonho eu persigo. Sigo no ritmo frenético, capaz de me notizar a maior dificuldade, tô focado só no meu progresso, agora eu sou de hoje em diante, um maxiflóis. Então, uma melodia perfeita que te faz acreditar nos seus sonhos, nunca parei de lutar, pois eu sei que sua hora vai chegar. Luta, acredita, não pare de sonhar, mas sempre haverá alguém pra te derrubar, mas Deus está comigo, por isso eu vou persistir, o Pai quer meu progresso, não vou desistir. O Pai quer meu progresso 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 É porque tiraram meu banquinho daqui, né mascote? Quem tirou o banquinho do leleco daqui? Foi você? Não Foi você? Ali Ah, foi o diretor que colocou ali? Não Ah, ela descobriu onde está o meu... Quem? Foi ele Foi ele O Marco Ah, o Marco Muito bem, olha, deixa eu falar um pouquinho aqui com o Galan Galan é o seguinte, esse é o primeiro trabalho seu, né? É o primeiro O primeiro, né? E já lançou até um clipe, né? Já É, faz dois dias que cai na internet É mesmo? Tá na internet o clipe, tá subindo, né? Tá subindo os acessos, graças a Deus Olha que bom, não é verdade Agora, por que Galan? Porque todo mundo te fala que você parece príncipe, é isso ou não? É Tá vendo? Eu sabia que tinha alguma coisa aí com uma mistura de príncipe, né Valval? Mas é o seguinte, e os shows assim, quando você vai fazer shows, a garotada, você tem esse carinho da garotada? Eles ficam lá, Galan, te chamando de Galan, e você fica, opa, é comigo mesmo Tem sim, meu público, aliás, é o público do Gui, assim É mesmo? O público é de criança, assim, adolescente Que bacana, e você é daqui de Guarulhos, né? Sou de Guarulhos De Guarulhos, muito bem, olha, MC Galan, inclusive se você quiser acessar aí, como é que tá no Youtube essa música? O funk é meu progresso? Tá, MC Galan, o funk é meu progresso Meu progresso, né? Que veio com uma batida diferente, né? Veio uma mistura com o melody O pop, com o pop, com o rap Que bacana, olha Bom, agora é a hora das perguntas das nossas lelequetes, Galan Então você seja sincero, responda de verdade Porque as lelequetes, quando elas querem pegar a pesada, elas pegam, não é verdade? Então vamos começando então com essa aqui, olha, que já está do meu lado a mini lelequete Faz uma pergunta pro Galan É a Emily Desculpa, você é a Emily, hoje está no lugar da Emily Então, dona Emily, uma pergunta pro MC Galan É... O que você mais gosta de fazer? O que eu gosto mais de fazer? De fazer? Cantar Cantar, né? Agora deixa eu perguntar uma coisa pro Galan Você consegue dar aquele... no ar, não consegue? Mortal Mortal? É, Mortal que fala? Sim Isso, você já fez isso algumas vezes? Já, já Já fez, né? Pode fazer? Pode fazer? Então dá, empresta aqui Ai meu Deus, tem uma música aí, só a música do Galan pra gente ver Ali, olha, no EVA Opa, quando você achar melhor Ai meu Deus, será que ele vai conseguir? Atenção, lá vai o MC Galan, também fazendo arte Opa! Aplauso! Muito bom! Tá vendo? Gostei, segura aí Rapaz, eu não sei fazer isso não Não, é facinho É difícil É facinho, né? É vovó, dá um susto, dá um frio na barriga, né? É crocante, não posso mais fazer Muito bem, Gabi, ele gosta de cantar, você viu, tá respondido, né? Mas eu tenho mais uma Mais uma Então faz a outra já O que você mais gosta de fazer? Essa você já perguntou agora há pouco, que é cantar Então pensa na outra Ahhhh Quer saber a idade dele, né? Não? Não? Então peraí, deixa eu ir aqui pra Júlia e depois você pergunta Júlia, pergunta pro MC Galan É O que você mais gosta de comer? O que você mais gosta de comer? Lasanha Lasanha Quem não gosta? É bom, né? Lasanha? Muito bom Hum, bom demais, né? Pergunta da Camille, cadê o microfone, Camille? Cadê o microfone? E essa pergunta da Camille, já pensou, mascote, ou não? Ainda tá pensando? E agora Bora, então pensa aí Camille, pergunta Quantos anos você tem? Eu tenho 20 20 anos 20 anos, estou velho já Isso, é novinho Agora Minha pergunta vai ser Vai ser Vai ser Vai ser outra pergunta Você tá me enrolando, isso sim Passa o microfone pra Pra Giovanna, que ela vai fazer a pergunta dela Pergunta Você tem namorada? Ihhh Ao vivo e a cor Perguntou se tem namorada E agora? Hum Criança essas perguntas não se faz não Não é verdade? Mas responde Seja sincero Tenho Ehhh Com 20 anos já tá namorando Muito bem Agora eu vou fazer uma pergunta Você tem criança em casa? Criança? Filho Filho tem Tem? Tem Como é o nome dele? O Brian Brian, tem quantos anos? Vai fazer um aninho ainda? Já fez um ano Já fez um ano? Então manda um beijo pro Brian, isso É um beijo pro meu filho Brian É sua paixão, né? Tu? Amo demais Muito bem Mascote, já pensou? Pensei Então pergunta Ehhh 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 Eu acho que você não vai Eu sei Ei Eu lembro Você tem pipoca Você tem Você tem Gosta de comer pipoca? Eu acho que é isso que ela queria perguntar Gosta Gosta Mas só come quando tá assistindo um filme, né? Quando vai no cinema, né? Quando vai no cinema Tá aí Muito bem, ó Você tá conhecendo um pouquinho mais Do MC Galã De mais uma Deixa ele falar Agora que ele vai falar o telefone pra shows Isso É que você demora muito pensando É É É É É É Pronto, ó O diretor falou assim que cortou o tempo Já cortou o tempo, não deu mais Ó Quem quiser entrar em contato com o MC Galã Como é que faz? Então Celular assim Eu tô no momento sem empresário Aí eu tô usando só as redes sociais Tá Cleiton Almeida com K Cleiton Almeida com K, né? Ou se não acessa pelo meu e-mail também Tem tudo certinho lá Tem tudo certinho Esse telefone aqui não é pra passar, né? É Esse é pessoal É pessoal Vai ligar no telefone pessoal Vai lá no Facebook lá Coloca Cleiton com K Cleiton Almeida Almeida O MC Galã que vai aparecer em monte de página Já vai aparecer E pra acessar aí o YouTube e procurar a música É só colocar lá MC Galã que já vai aparecer O videoclip, né? O funk é meu progresso Isso, muito bem Tá aí, olha, eu quero agradecer a sua presença Desejar sucesso pra você Obrigado, Leandro Tudo de bom pra você E quando voltar mais vezes aí no programa Traga o Brian pra conhecer a gente Trago sim, pra deixar Tá? Será muito bem-vindo Olha, eu vou ficando por aqui Eu quero agradecer o seu carinho A sua sintonia A sua companhia Nas manhãs da rede NGT Eu tenho que ir embora, gente Mas eu volto amanhã com muito mais NGT Kids Reze, ore Fale com o Papai do Céu Agradeça a ele sempre por tudo que ele tem feito E o que irá fazer pra sua vida Muito, muito, muito mais Tá bom? Beijo, vovó Beijo, lelequetes Lelecão Mascote Bica Família Até amanhã, Brasil E eu vou com mais um pouco dele, né? MC Galã Vamos cantar pra gente? Vamos Tchau, Brasil Até amanhã Tchau 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 Tchau